Ah, olá, 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 tem alguém em casa? Bob, cadê todo mundo? Eu pensei... Me sentou muito, Chelsea, eu, é, meio que me atrapalhei com sua festa de aniversário. Ah, vamos lá fora que eu te explico. Surpresa! Nossa, uau! Isso é demais! Não, isso é melhor do que eu imaginei. É esplendorífico! Feliz dia dos sonhos, Chelsea. Feliz dia dos sonhos!